Eu espero que estas eleições venham a ditar um presidente que tenha sorte para conseguir levar o Sporting para o Porto. A situação do Sporting é sinceramente muito difícil, como todos sabem, não podemos ignorar a situação difícil do que o Sporting se encontra, mas também não é impossível a sua recuperação. O que é importante é que alguém que venha para o Sporting possa efetivamente dedicar-se ao Sporting, ter sorte. E faço aqui um apelo aos Sportingistas, e a todos, são três candidatos. Aquele candidato que ganhar, os outros candidatos, as suas gerações, a sua equipe, o seu staff, devem todos apoiar a equipa vencedora. O Sporting precisa de união, precisa de força, e essa união é indispensável. Portanto, ganha, ganhou este ou aquele, não importa quem ganhou, os outros devem apoiar, devemos ter todos unidos. A família Sportingista deve estar unida para enfrentar este desafio muito grande, que não deixa de ser uma grande tempestade, mas no entanto, eu acho que o Sporting tem condição de se recuperar, porque o Sporting é um clube com um passado e uma história linda, fantástica, vence hoje para esta afluência dos Sportingistas a vir votar. Isso é a prova de vitalidade do clube. Agora, as outras coisas também serão fáceis de resolver, se houver vontade por isso. E por isso, eu apelo à união dos Sportingistas, que é importante, e deixar aqui uma palavra de muita sorte ao vencedor, para que consiga fazer do Sporting um Sporting, como foi no passado, um Sporting vencedor, um Sporting de orgulho de todos os Sportingistas. Acredita nesse futuro, num futuro que seja melhor? Acredito, sabe, eu sou um homem de fé, acredito sinceramente que as coisas vão mudar para o Sporting e as coisas vão melhorar. Temos de ter um pensamento positivo, acho que as coisas negativas é para esquecer. Pensamos no futuro e pensamos de uma forma positiva.